Olá pessoal, bom, hoje eu vou falar porque que eu tô largando o iPhone. Tudo bem, né, que ele já tem 5 anos, foi meu primeiro smartphone, assim, né, nunca tive outro. E ele foi meu primeiro, beleza. Aí, se não fosse pelos dois problemas que tem apresentado, eu ia continuar com ele. Até vocês podem ver que ele tá aqui, ó, perfeitinho. A primeira delas, gente, Wi-Fi. Gente, desapareceu, ficou um negocinho escuro, sem o símbolo, sumiu. Sabe, ficou um botão, sabe, inútil, não dá pra apertar, não dá pra fazer absolutamente nada. Desapareceu, eu não posso usar mais internet Wi-Fi, agora só pelo plano. Aí tá bom, continuei com ele mais 3 anos, né, vou ficar usando só o plano. Aí tá bom, aí fiquei, aí tipo, todas as atualizações que eu precisava fazer, não dava mais pra fazer pelo Apple Store. Tinha que ir pelo... plugar o celular no computador e conectar, abrir a página da Apple Store e atualizar tudo pela página da Apple Store. Por quê? Pelo celular, olha só, o negócio ficava girando, girando e não carregava nunca. Tipo, não dava mais pra atualizar pelo celular. Não dava, só pelo computador. Aí, o que que aconteceu? Eu ficava falando pelo computador, era chato, era, mas era o único jeito. Aí o que eu descobri? Simplesmente, eu entrei pelo computador e não tava conseguindo mais baixar nenhum aplicativo, nenhuma atualização mais pro celular. Aí vim descobrir que simplesmente a Apple, né, parou de você conseguir fazer as atualizações pelo computador. Agora é só pelo celular. E como meu celular já tava inutilizável, e aí, como é que faz? Já era, o celular virou lixo, virou sucata. Não serve mais pra nada, gente. Não dá nem pra, tipo, usar como música, porque as músicas você tem que pegar pelo... pela Apple Store. Gente, aí, ficou complicado, né? Ou seja, era um celular que dava pra continuar usando mais um tempo, né? Porque nunca quebrou a tela, nunca aconteceu absolutamente nada com ele. Só essas malditas atualizações que, tipo, é do... da marca lá. Que simplesmente vem minando pra você ter que comprar um celular novo. De tanto tempo, sabe? Não ficar com os antigos. E... Aí foi isso. Tô sendo forçada a mudar. Como eu nunca tive outro celular, não sei se também acontece essas coisas. Ou se só aconteceu comigo. Isso. Então, agora que eu vou ter a experiência com outro celular, com outra marca. E vamos ver como é que vai ser. Se vai ser essas palhaçadinhas, assim, de atualizações. Que eu acho que deve ser. Mas... Pelo menos eu acho que o celular não vai ficar inútil. Eu acredito que dê pra usar as coisas. Agora com o iPhone, tipo, ficou inútil, sabe? Perdi completamente todas as funções. Não dá pra fazer absolutamente nada. Nem usar como... MP3, MP4. Não dá pra fazer nada disso. Então, é isso, gente. É... Vocês conhecem alguém que já passou por isso? Alguém ainda tem isso? No caso, é o iPhone 4S. Né? Então... Se vocês conhecem alguém que já passou por isso? Se dá pra consertar? Não sei. É... A assistência deles dizem que não, né? Mas... Tem uma amiga, por exemplo, que ela tem um iPad. Deu. O iPad simplesmente não ligava mais. Aí eu fui na assistência... Na assistência não, porque não existe, né? Mas fui na loja e falaram. Ah, a gente dá tanto pra você comprar um. Que, tipo, é quase o preço de um novinho. Sabe? Que não vale a pena. Aí... Ela foi e ficou guardando aquela sucata em casa. Até que ela resolveu levar numa... Numa loja, assim, sem nome, sem nada. Só que conserta coisas. E consertaram. Ela ainda tá com o iPad dela e tá funcionando. Né? Pode ser uma opção mais pra frente. Se eu resolver consertar ele. Mas, a princípio, eu já vou mudar.